O governo federal decidiu retomar parcialmente a cobrança de impostos federais sobre a venda de gasolina e etanol a partir de hoje, 1º de março. Os impostos estavam suspensos por medida provisória que valia até ontem, 28 de fevereiro. A cobrança dos impostos PIS, COFINS e CID será feita na venda da gasolina e do etanol pela Petrobras para as refinarias. De acordo com o governo, a mudança deve provocar um aumento médio de R$ 0,47 na gasolina e R$ 0,02 no etanol. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo federal aguardou a decisão da Petrobras sobre os preços dos combustíveis para março e só depois disso bateu o martelo sobre a retomada da cobrança dos impostos federais. Mais cedo, a Petrobras anunciou a redução de R$ 0,13 no valor da gasolina para as refinarias. A reoneração da gasolina será de R$ 0,47, o que com desconto de R$ 0,13 da Petrobras dá um saldo líquido de R$ 0,34, ok? E a reoneração do etanol será de R$ 0,02 e o diesel que caiu R$ 0,08 e como não há reoneração, aí nós estamos falando de uma queda de preço do diesel nessa proporção. A gasolina terá taxação superior por se tratar de um combustível fóssil. Com isso, o governo espera incentivar o consumo do etanol, que emite menos gases na atmosfera, e é feito a partir de fontes renováveis. O ministro, Fernando Haddad, disse que a retomada da cobrança é necessária para recompor o orçamento com o objetivo de alcançar maior equilíbrio fiscal. Essas medidas estão sendo tomadas, inclusive porque na ata do próprio Banco Central está dito que isso é condição para a redução, para o início da redução das taxas de juros no Brasil. Além disso, o governo anunciou que vai estabelecer o imposto sobre exportações do petróleo bruto no período de quatro meses. Nós vamos ter com isso a oportunidade de atrair investimentos, não só da Petrobras, mas de outras petroleiras para o refino interno. Hoje, todo o nosso óleo exportado é com alíquota zero. Então, isso pode despertar agora também o interesse de investimentos maiores no refino no próprio Brasil, melhorando e dando uma oportunidade de geração de emprego e renda. Isso é fundamental. O óleo diesel e o gás de cozinha continuam com os impostos federais zerados até o fim deste ano.